Música Não, meu coração está disparado Eu não vou estar mais de pirona agora Música 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 Sério, disparou muito Vou brilhar no YouTube Quando for minha vez um milhão O mundo vai poder me ver Eu vou vencer Eu não vou desistir Oi, gente! Esse é o oi, gente mais animada do canal! Antes de tudo, eu preciso confessar uma coisa pra vocês Assim, do fundo do meu coração Eu estava com um pouco de medo do um milhão chegar Porque eu não sabia o que eu ia fazer, sabe? Era tanta gente perguntando se Ah, vai ser festa, se vai fazer o quê? Eu ainda nem sabia, sabe? Ainda nem tinha pensado nisso Então eu sempre ficava, tipo, com aquele medo Eu fui, parei, acalmei E pensei que eu tenho que fazer aquilo Que me fez alcançar um milhão de pessoas Que é ser o medo Música Música E sinceramente, eu não me via fazendo uma festa Fazendo uma coisa muito assim, uau, sabe? Eu queria muito fazer alguma coisa que envolvesse vocês Mas tudo que eu pensava em fazer Eu acabava me preocupando muito com aquilo de Será que vai impressionar as pessoas? Será que isso vai ser realmente legal, sabe? E aí eu fui, parei pra pensar Que eu tenho que realmente estar aqui, sabe? Com vocês Olhando nos olhos de vocês Que são esse um milhão, né? Pra agradecer vocês Do fundo do meu coração mesmo Esse um milhão pra mim Não é um troféu Não é um prêmio Não é, tipo, somente uma placa, sabe? São vocês E eu nunca fiz o meu trabalho A minha missão Pensando somente em alcançar números Em alcançar metas, enfim Mas sim pensando em alcançar o coração de vocês Pensando em poder levar alguma coisa boa Pra vida de vocês Mas é claro que tudo isso envolveu Muito trabalho duro Muita noite mal dormida Muito sim, muito não Então eu não vou mentir pra vocês Que eu não tô mega feliz Que isso não é um sonho pra mim Porque é, sabe? Bater esse um milhão É um sonho realizado Mas o que me deixa Verdadeiramente feliz E realizada É ver o que que tem por trás disso tudo Sabe? É ver o que que aconteceu Tudo que aconteceu Até a gente chegar aqui Porque nada faria sentido Se simplesmente esse número chegasse Tipo do nada, sabe? Porque às vezes o caminho percorrido É mais gratificante Do que simplesmente o destino Eu sou muito grata Por cada degrau Por cada coisa Eu sempre agradeci Me alegrei muito Pelos 100 inscritos Pelos mil Dez mil Cem mil Enfim Porque eu sei que são pessoas Sabe? São vocês que estão aqui comigo E é por isso que eu comemoro E sério, gente É surreal saber Que eu pude mudar Pelo menos um pouquinho Da vida de vocês Através dos vídeos E vocês também Mudam a minha, né? Então às vezes eu me pego Pensando no quanto isso é importante Um milhão de pessoas Que se inscreveram aqui Por um motivo ou outro Enfim Eu não sei qual foi o seu motivo Mas me conta aqui nos comentários Também que eu quero saber O que que te fez Se inscrever aqui no canal Mas saibam que em todo vídeo Que eu gravo Seja trazendo alguma dica Alguma ideia Algum conteúdo assim Por trás disso Eu quero passar alguma mensagem De esperança De amor Eu quero passar alguma coisa Boa pra vocês Sabe? Eu sempre tento Me esforçar ao máximo Pra gente não parar Somente no conteúdo Sabe? Mas pra gente ir além Pra que vocês vejam Um sentimento por trás De todos os vídeos E isso não é mérito meu Sabe? Isso é mérito de Deus Que cuida de mim Que me guia Que me ilumina E também da minha família Das pessoas que eu amo Das pessoas que estão ao meu redor Porque são essas pessoas Que me lembram Que eu sou muito mais Que um youtuber Sabe? Eu sou uma pessoa normal Que tem uma vida normal Que tem que viver a vida De forma leve De forma simples E é isso que faz toda a diferença Sabe? Porque eu sei que Aqui eu tenho um milhão Mas lá fora A minha vida é igual A vida de vocês Não tem nada que nos diferencie Esse um milhão Que tá aqui É você Então não tem muita coisa Que diferenciar a gente Sabe? É por isso que eu quero vocês aqui Eu quero que vocês se identifiquem comigo Com a minha vida real Com quem eu sou Ai, minha voz já tá ficando assim Eu acho que talvez seja Porque eu queira chorar Não sei Só um pouquinho Talvez eu esteja segurando aqui Mas tá de boa Eu tava lembrando também Que em junho de 2012 Eu decidi abandonar O meu canal antigo Que eu tinha desde 2013 Porque ele tava bugado Ele não conseguia monetizar e tal Então eu lembro que na época Eu tinha 50 mil inscritos Lá no canal Eu fiquei com muito medo De ter que abandonar aquele canal Sabe? Ter que recomeçar Eu tinha medo de criar uma nova conta E não conseguir alcançar vocês Mas pouco a pouco A gente foi trabalhando Foi tendo novas ideias E vocês foram me ajudando E hoje eu vejo Que tudo valeu a pena Sabe? Porque eu fiquei com medo Mas depois eu pensei Quem quiser ver o meu conteúdo Vai tá comigo Não importa quantos números tenha Quando a gente se importa com isso As coisas não fluem, gente Esse é um conselho que eu sempre dou Pra quando a pessoa fala Ah, eu quero criar um canal Mas eu não sei se eu vou conseguir inscritos Essa não tem que ser a prioridade Essa não tem que ser a razão De você criar um conteúdo Sabe? De você criar um canal As pessoas vão se inscrevendo no seu canal Por causa de você Por causa daquilo que você transmite Por causa da sua essência Então nunca se preocupem, sabe? Com quantas pessoas vão ter Com quantos acessos Quantas visualizações Isso é tão superficial Que eu tenho certeza Que se eu tivesse me preocupado Só com isso Quando eu chegasse no milhão Não ia fazer diferença nenhuma pra mim Sabe? Ia ser só mais um número E outra coisa que eu queria falar Pra encerrar aqui esse vídeo É que eu lembro que Quando a Duda Fernandes Completou um milhão Ela postou uma foto No Instagram dela Inclusive eu admiro super a Duda E ela colocou um texto De um autor Que eu não conheço Mas que eu achei Muito interessante E que eu quero que vocês Reflitam também Eu vou ler um trechinho Aqui pra vocês Cada um Trabalha com o seu próprio Fuso horário As pessoas conseguem lidar Com situações Apenas de acordo Com o seu próprio tempo Trabalhe com o seu próprio tempo Seus colegas Amigos Conhecidos mais jovens Podem parecer Estar à frente de você Outros podem parecer Estar atrás de você Não os inveje E nem zombe deles Apenas estão Em seu próprio tempo E você está no seu Você não está atrasado E nem adiantado Você está Exatamente na hora certa Então às vezes a gente acha Que nossa As coisas não acontecem Às vezes a gente se preocupa Tanto sabe Tipo nossa Tanta gente está conquistando Tanta coisa E parece que as coisas Não acontecem pra mim Mas será que você está Olhando demais Pro tempo dos outros E não está olhando pra você Às vezes a gente tem Que agradecer mais Hoje ver que Tudo isso está acontecendo Me deixa muito feliz Quero muito agradecer a vocês A você aí que se inscreveu aqui Sério gente Muito obrigada de coração Que Deus abençoe muito vocês Que Deus abençoe muito a vida de vocês E que cada dia mais A gente possa espalhar Mais coisas boas Por aqui Por aí E que tudo aquilo Que você sentir aqui Você possa passar pra outra pessoa Tá bom É isso que eu te desejo Um beijo Muito obrigada por tudo E tchau Tchau